Fala aí tudo tranquilo? A Uber está excluindo passageiros com nota baixa, com nota ruim. Passageiro ruim agora ela falou que está excluindo. O vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma revelação vinda da própria Uber do absurdo que as coisas são. Onde eles dizem para o motorista uma coisa e na realidade eles fazem exatamente o contrário. Então assista esse vídeo aqui até o final, é importante para você ver assim ó, que coisa absurda que está acontecendo. Já aproveita e convido rapidinho a se inscrever aqui no canal, clica em inscrever-se no sininho, clicando em inscrever-se e do lado no sininho. Sempre que eu postar um vídeo novo com dica ou novidade o YouTube te avisa. E deixa aquele like aqui, ajuda, faz o vídeo crescer e me motiva a trazer mais material para você. Então vamos lá, essa semana eu recebi da Uber esse print aqui ó, maravilhoso, dizendo que a Uber se preocupa com os motoristas, que se preocupa com a nossa experiência ao dirigir e que ela tem um código de ética muito rígido que a gente já sabe e conhece, porque os motoristas são muito cobrados por conta dessa questão de ética, de bom trabalho, bom atendimento, de avaliação. Então nós motoristas somos extremamente cobrados com relação a isso. E ela falou que também dos passageiros ela está cobrando isso, ela está exigindo que tenha o código de conduto e que ela vai excluir passageiro que tiver nota ruim por muito tempo. Só que quem trabalha aí no dia a dia, quem trabalha com motorista aplicativo, sabe que a coisa não é bem por aí. Porque se fosse verdade, você não veria isso, você não veria isso e você não veria isso. Você não veria tantos passageiros com notas tão ruins assim, acionando motorista, fazendo viagem, você não veria isso. Porque afinal, se ela está preocupada com a nossa experiência ao dirigir, que raio de nota é essa para passageiro? Passageiro com nota 2, com nota 3? Como que um passageiro desse ainda está ativo na plataforma com uma nota dessas? Com certeza, todo motorista se pergunta está, se existe nota de corte para o motorista, qual é a nota de corte para o passageiro? E a Uber vai lá, não galera, fiquem tranquilos, fiquem calmos. Mas, ó, mamãe Uber gosta muito de vocês, ó, a gente se preocupa, nós vamos excluir passageiro ruim para que a experiência seja sempre boa. E na prática a gente sabe que isso não acontece coisíssima nenhuma, que a gente se ferra o tempo todo, que volta e meia você pega passageiro ruim, você pega passageiro mala, você vai lá, trabalha, mantém uma boa nota e pega um filho da mãe, porque é um filho da mãe mesmo, te avalia mal, por mais que você trate ele bem, que você abra a porta, que você dê água, você dê bala, vem um filho de uma mãe e te dá uma nota ruim, te dá uma nota baixa e a sua nota despenca, cai. Ah, mas a Uber fala que não pode fazer nada, que é isso mesmo, paciência, você então que se esforce mais nas próximas para recuperar. É desse jeito que ela trabalha. E aí um colega motorista lá do Rio de Janeiro, o Bruno, questionou a Uber, tá, peraí, vocês estão dizendo que vão excluir passageiro ruim ou que excluem passageiros ruins? Então como é que tem tanto passageiro com nota baixa? Ele mandou essa pergunta aqui para a Uber para entender assim, pô, qual é? Qual é a real? Fala para a gente. E olha só o que a Uber respondeu, olha só a resposta absurda da Uber. Você está vendo assim o absurdo? Ah, a gente sabe que realmente a coisa é complicada, mas que não dá para excluir todos os passageiros com nota baixa que não vai sobrar ninguém, porque a gente conhece a integridade do povo brasileiro. Olha o absurdo, olha o absurdo que os caras lá da Uber escreveram para o colega, olha o absurdo. Ah, a gente conhece a integridade do povo brasileiro. Então quer dizer que é o seguinte, o cara pode ser um bosta, mas ele pode andar no Uber e ele pode avaliar o motorista. Por que a Uber então não cria os mecanismos de proteção para o motorista? Olha, o cara que tiver a nota muito ruim não vai poder te avaliar, até que a nota dele melhore e ele não vai poder reclamar. Mas não, aí pega uns bosta desses, uns caras ruins desses, e aí o que eles fazem? Te avalia mal, te detona a avaliação, fica sacaneando, dando golpe, dando nota ruim e dizendo para a Uber, ó, que esta viagem foi uma merda, eu quero créditos para a próxima e a Uber vai lá e dá. Ela vai lá, ó, tadinho do passageiro. E para a gente fica mandando esses engodo aqui, ó, essas enrolações, dizendo que ela está preocupada com o nosso jeito de dirigir e mantém um monte de passageiro bosta no sistema, simplesmente porque se ela excluir os passageiros ruins não vai sobrar ninguém. Cara, é questão de moralização. Pega uns passageiros ruins e começa a suspender, não precisa excluir, suspende. Ó, por conta da sua nota baixa, porque você não está se comportando direito dentro do aplicativo, você vai ficar aí uns dias sem usar. Não, ela não faz isso, sabe por quê? E daí vai dar o erro no bolso. Lembra que a Uber só ganha se a viagem acontecer? Ela só ganha os 25% dela, ó, até mais agora por conta desse novo modelo de cobrança, mas ela só ganha a partir dela se a viagem acontecer. Se ela fizer qualquer coisa que prejudique o usuário, que o usuário pare de utilizar o serviço, ela não ganha, ela não fatura. Então, a real, galera, dane-se o motorista. Isso aqui, ó, é engodo, é mentira, é história. Tá aqui a prova, a resposta da própria Uber, dizendo que por conta da integridade do povo brasileiro, ela não pode tirar os passageiros com nota baixa da plataforma, porque senão não sobra ninguém. Sobra pra nós ter que ficar transportando passageiro ruim, passageiro mal educado, passageiro sem noção, passageiro pilantra, todo tipo de passageiro. Lembrando que eu não estou generalizando. Nós temos muitos passageiros bons, temos muitos passageiros que merecem serem bem atendidos, merecem água, bala, abrir pó, merecem tudo. E esses passageiros têm todo o meu respeito, eu trato muito bem, eu faço a melhor viagem possível. Agora, passageiro, filho da mãe que te moto, tem roubada, te coloca em fria, que é ruim, que te trata mal, e esses caras, a Uber passa a mãozinha na cabeça. Pois é, eu não posso fazer nada, porque se eu tirar ele, eu não vou ganhar. É isso, simples assim. E aí fica eu, você, nós aí com cara de idiota, achando que a Uber, oh, tadinha, ela tá fazendo alguma coisa. A mãezinha Uber tá fazendo alguma coisa pra ajudar os motoristas, quando na realidade ela não fazendo é porcaria nenhuma. Ela tá dizendo assim, ó, no fundo, se virem, dêem um jeito de trabalhar, dêem um jeito de fazer as viagens, porque o meu negócio aqui é arrumar o passageiro pra você e cobrar a minha parte. Fico alerta, fico aviso, por isso que eu gosto muito de bater na técnica que concorrência é importante, e quanto mais aplicativos, melhor. Se tiver um aplicativo que valorize mais o motorista, que dê mais atenção, mais ouvidos ao motorista, esse aplicativo sim vai ter força, porque o passageiro tá aonde o motorista estiver. E a hora que o motorista entenda isso, que é ele que tem força, é ele que tem voz, é ele que manda nesse negócio, é ele que faz esse negócio funcionar. Aplicativo nenhum funciona sem carro, passageiro não viaja sem carro, todo mundo depende do carro, e o carro é de quem? É de nós, motoristas. Então, vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso, ok? Desculpa aí a voz, tô meio rouco, tô meio doente, mas por conta do absurdo que aconteceu, dessas mensagens que vieram, a Uber dizendo que, ah, eu estou preocupado com você, e aí depois ela escreve dizendo que não é nada disso, eu fui obrigado a parar assim, não, eu vou fazer um vídeo rouco mesmo, mas vou falar pra vocês o que eu penso, o que tá acontecendo, pra abrir a cabecinha de vocês, ok? Espero que tenha gostado, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa o like que ajuda, e compartilha com os amigos pra mais gente ver aí a postura da tal da mãe Uber, como uns gostam de dizer. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? Tchau.